Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o ponto de bordar, conhecido como nó francês. É um ponto bem bonito e que faz combinar muito bem com o estilo de bordado brasileiro com as minhas varicô. Então eu vou segurar aqui a linha, né, ó, dou uma, dou uma, duas, venho com a agulha e coloco bem juntinho de onde eu saí com a agulha, tá? Não é no mesmo lugar, tem que ser só apenas perto. E aí, puxo aqui. E aqui tá o meu nózinho francês, tá? Aí eu posso continuar fazendo ele, né, é muito usado pra representar os botõezinhos das plantas. Aqui vai ter que ficar esse nó aqui. Muito usado pra representar os botõezinhos de rosas que a gente tá fazendo. Representa umas rosas miudinhas, a gente sempre faz. E aí que o segredo do nó francês é dar só duas voltinhas na agulha, tá? Não precisa dar mais do que duas. E... Se você quiser que fique maior, né, que ele fique um pouquinho maior, o que que a gente faz? A gente usa uma linha mais grossa, né, mas sempre continua fazendo só duas voltinhas. Não sei se esse aqui tá bom. Tá. Aí eu seguro aqui, uma, duas, enfio lá pertinho. Aham, ó. Aí fica assim, tá? Dá mais de duas voltinhas, não fica muito legal, porque ele fica muito carregado o nó francês. Assim ele fica mais delicado, né? Aí por isso que é bom a gente ter linhas em casa de várias espessuras. Pra ele poder ficar... Peraí que eu tô puxando aqui a linha de baixo. Tô com duas linhas aqui. Né? Tá bom. Aí, se eu quiser ele um pouco maior também, ó, eu vou fazer com essa aqui, que é uma fitazinha de seda. Dei fininha. Deixa eu botar aqui. Aí. Claro, tinha que ser um tecido um pouco mais... Vou segurar bem aqui, soltar a mão. Vou ter que dar um nó rápido. Aí eu dou uma, duas voltas. Coloco ali no mesmo lugar. Toma cuidado pra puxar só uma, porque agora com a fita fica bem mais difícil de puxar. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui, eu já fiz alguns com fita, eu puxo com tanta força, ó, que a agulha entortou. E aí ela fica assim, tá? Ó. Parece um botãozinho de rosas, tá bom? Então, era isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenham conseguido me fazer entender, tá? E eu usei aqui, eu usei essas duas linhas aqui, são das linhas varicô, da coleção de linhas varicô. Essa daqui, essa primeira que eu usei é a bossa nova. Essa daqui eu não sei, eu sei que ela tem um aspecto de linha de lã. E essa daqui é uma fita mesmo comum que eu já tinha, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido. E espero que eu possa voltar em breve com uma outra, uma outra dica, né? Porque eu não considero que eu seja uma professora de bordar, porque eu não sou uma excelente bordadeira, tá? E se você gostou dessa dica, por favor, clique em gostei, comente e se inscreva no meu canal pra que eu possa saber que você gostou e fazer outros conteúdos iguais a esse, tá? Muito obrigada.